Olá amigos do canal História para quem tem Muito bom dia, muito bom dia Nesse sábado, acho que é 13 de agosto 13 ou 14 de agosto de 2022 Gente, passando hoje para dar um recado Dar alguns recadinhos para vocês E também para mandar os abraços dos nossos amigos Que faz tempo que a gente não manda os abraços Não é isso? Então vamos lá O recado é o seguinte Você, meu amigo, minha amiga Da região do Cariri Paraibano Próximo à cidade de Camalaú Congo e Sumé Ou numa dessas três cidades Ou no miolozinho Nos sítios que estão aqui ao nosso redor Tem cachoeirinha, tem as porteiras, malhada da pedra Tem Conceição, Santa Rita Quem tiver, gente Nessa região E quiser me mostrar Quiser que eu vá Filmar o seu sítio O seu plantio Me chama Me convida Que eu vou lá Para a gente mostrar Para a gente colocar aqui no canal Para a gente mostrar no YouTube E também, não só Quem tiver um plantio Mas quem quiser, por exemplo Me convidar Para eu mostrar Como se faz o queijo coalho O queijo de manteiga Eu vou agradecer muito Se tiver alguém aí que queira Me convidar Para mostrar como faz uma tapioca Por exemplo Está certo Para a gente mostrar para as pessoas Qualquer coisa E outra coisa mais Se você é um artista Se você Sei lá Faz música Toca violão É poeta Se você Faz cestos Balaios Algum tipo de artesanato Me chama também Que eu vou lá Está certo Se você for dessa região aqui Congo Sumé O Camalaú Me chama Que a gente vai marcar um dia A gente se encontra E grava Está certo Para mostrar as suas artes Também Então Eu vou deixar O meu contato Na tela Vou deixar aqui O número do meu celular Está bom Quem quiser Faz Me chama no WhatsApp Está bom E a gente combina A gente marca E eu vou No seu sítio Na sua casa Eu vou lhe filmar Mostrar sua arte Ou seu roçado Ou Uma comida dessas Típicas Pamonha Canjica Por exemplo Está bom Aí eu vou Mostrar Os seus dotes Está bom Estou aguardando Você me chamar No zap Está certo Agora Vamos Para os abraços Dos amigos Aquele abraço Para o meu amigo Mauricinho Mudança Aí de Sumé Meu amigo Tico Do canal Tico Em ação e descoberta Meu amigo João Batista Também Do canal Cariri da Gente Oficial Léo Leonardo Chaves Meu amigo Também Lá de Olinda Vai lá conhecer O cantinho dele Quero mandar um abraço Também Para Meus amigos Meus amigos Eliseu Ilana Do canal Chácara Dos Youtubers Quero mandar um abraço Também Para o poeta Josivan De Sumé Aquele abraço Poeta Vamos Continuando aqui Com nossos abraços Agora Para Meu filho Lucas Rafael Lá em Pernambuco Está na cidade Paulista Pernambuco E o meu filho Cauã Rafael Também Aquele beijo Aquele abraço Do pai Está certo E gente Vou ficando por aqui Com esse vídeo Hoje é bem rapidinho Foi para dar esses recados Para vocês E mandar uns abraços Não é isso? E assim Não posso Não posso esquecer Meu amigo Lucas Cariri Do canal Lucas Cariri De Sumé Paraíba Aquele abraço Lucas E Minha outra fera Matheus Matheus Aquele abraço Matheus Está bom Gente Então vou ficando Por aqui Hoje foi o dia Das mensagens E dos abraços Olha quem está ali Olhando para mim Olha Olha o boizinho Aqui Estão olhando Para mim Desconfiados Está bom Gente Então Aquele abraço Tchau 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 Estou aguardando Você me chamar No zap Valeu Tchau Quando há saudade Batem cá dentro do peito Dá uma saudade Uma vontade de querer Quando a saudade Chega assim Bem desse jeito Maltrata a fé E faz a gente enlouquecer Saudade é bicho Que corra bem por dentro Fazendo o coração doer Mas a saudade Quando chega de repente Agitamento Faz a gente enlouquecer Não vem não Não chega não Porque saudade Estou correndo de você Não vem não Não chega não Porque saudade Estou curado de você